O programa Despertando Talentos retomou as aulas na última semana com 50% da capacidade de crianças que podem ser atendidas pelo projeto. O programa existe desde 2006 no município de Nova Mutum e incentiva a prática de diversas modalidades esportivas para crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Por conta da pandemia, o programa precisou ficar paralisado por quase um mês. No entanto, depois do último decreto municipal, a Secretaria de Esportes teve autorização para retomar as atividades. Desde 2020, nós lá atrás tínhamos retomado as atividades. Iniciamos 2021 funcionando todas as modalidades do programa e nós tivemos que parar e retomamos agora. Então, assim, todo aquele protocolo que foi seguido desde 2020, nós continuamos seguindo a questão da quantidade, do percentual de quantidade. Todas as informações e orientações aos pais e aos próprios alunos, a gente tem passado e tem tomado todo esse cuidado. Então, assim, voltou de uma maneira tranquila. Todos eles já sabiam, a grande maioria, de como ia funcionar. Nós não estamos realizando matrículas novas justamente por isso. São só crianças que já estavam matriculadas, até porque a gente não consegue, nesse momento, com tudo isso acontecendo, abrir novas vagas para que tenha esse incremento de novos alunos. A Emily é professora de ginástica rítmica e fala sobre a expectativa das atletas mirins para o tão aguardado momento do retorno. Elas voltam num gás, numa vontade de querer treinar, querer competir, apresentar, mas voltam um pouquinho enferrujada, que a gente fala. Que a ginástica usa bastante a flexibilidade e como fica muito tempo parada, elas acabam retornando um pouquinho enferrujada e daí, aos pouquinhos, a gente vai treinando de novo e voltando à nossa rotina normal. E você, já estava com saudade de dar as aulas também presenciais para as crianças? Ah, já, né? É o que eu gosto de fazer, é o que eu me formei e é o que eu amo fazer, dar aula. Então, estar aqui de novo é realmente muito importante para nós. É muito importante que essas crianças possam ter essas vivências, que elas possam se movimentar, praticar essas modalidades esportivas, que isso ajuda muito no comportamento, na questão emocional e psicológica dessas crianças. Além da parte física, que a gente sabe que muitas crianças, o Brasil já sofre com um aumento muito grande da obesidade infantil, nesse período, isso aumentou ainda mais. Então, isso vem para combater e para auxiliar essas crianças e, junto com isso, a família e a sociedade também. As dez modalidades ofertadas no programa continuam despertando o talento dos pequenos mutuenses para o esporte. A única coisa que muda nessa temporada é o cuidado, que nunca foi tão intenso e necessário. Aqui a gente tem o álcool gel disponível, a gente mede a temperatura também, as meninas sempre estão de máscara e a gente faz todas as devidas precauções.